No... no azulzinho, quando a gente não tinha... Não tinha dois caindo aqui, três caindo aqui. Ah, normal. E como sempre... O quê? Opa, gritarias, gritarias. Eita, rapaz. Pode atirar aí? Eu tô... é, tô me atirando e eu tô atirando. Eu eliminei um. Pua, minha boa é essa aqui, hein? Tá indo pra onde? Se eu vim pegar, tá duro. Não, não. Eu não tô falando isso não. Eu tô falando do cara aqui. Ah, tá. Vamos ver, achamos ele. Ah lá, a dupla dele tá lá embaixo, ó. Que pena, né? Morreu o solo. Morreu o solo. Olha ali, tem outro ali, ó. Ah, é? Deixa ele comigo. Eu tô vendo aqui, ó. Ah, não, 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 não. Eu tava sem... Eu tava sem... é... Foi isso. Toma. Tá vindo um... um carro, barco, barco. Tá vindo outro, tá vindo outro. Sou eu, pô. Sou o Venom. Tem mais um, tem mais um. Ele tá vindo, ele tá vindo. Toma. Sou o Venom, pô. Sou o Venom. Não é possível que ele conseguiu fazer isso. Ah, eu sou... eu tô falando aqui. Tá vendo? Tem que acreditar, cara. Tem que acreditar. Coração das cartas. Eu falei que sou o Venom. Você não é o Venom. Você é o Ed. Não, então tu tá vendo errado. Olha bem. Tu não tá vendo o Venom aqui, não? Não, olha. Aqui tá o Ed. Tem certeza? Ed Brother. Ah, agora eu vi o que não. Ah, tá. Acho que você viu errado, tá vendo? Falei que eu sou o Venom, cara. Acredita. Ih, mentira. Não, não é Sniper, tecnicamente. Essa é a mira de longe. Tecnicamente eu acerto de longe. Não, tecnicamente. É porque ela é... Ali, rifle de precisão automático. É Sniper, pô. Mas é aquela... Como é que é mesmo o nome? Chega aí, chega aí. Esqueci como é que tu fala. O quê? Cobre dela. Nada. Esqueci como é que tu fala a arma. O nome da arma. Aqui, ó. Rifle de precisão automático. É... Olha a outra dela aí. Olha os outros. É rifle de precisão automático. É uma novidade. É uma novidade. Ah, porque pra mim... E Sniper pra mim é só dar um tiro. Ah, o cara lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá. Não, não. Só dar um tiro é a pessoa que escolhe, pô. Aonde? Não, só dar um tiro é o cara que escolhe, cara. Você que escolhe se vai dar onde tu venta. Olha o cara ali, o cara ali, ó. E... Ih, tem outro lá em cima, ó. Tem outro lá em cima. Tem outro lá em cima. Da montanha. Errei. 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 Caralho, tu errando mesmo, hein. Eu já acertei. Eu sou muito honra com essa arma. Eu sou muito honra com essa arma. É por isso que a gente já não pega ela. Sniper é o nome do cara que atira, cara. A arma é rifle de precisão. Só que aí você pode botar intermitente, você pode botar rajada. A rajada. Eu boto rajada. Eu já boto logo a rajada. É o quê? Ah... A bagulha tá... Tá cá em cima. Caramba, eu construí... Cadê os caras na tua linha ainda? Sim, eles foram embora. Eu dei mole, era pra ter usado essa arma que tá aqui, pô. Qual arma? Ah, aquela que tava presa aqui no chão. Podia ter usado ela, economizava minha... Economizava minha munição. Não. Olha o cara aqui. Aonde? Ah, eu tô construindo uma casinha aí. Não, não tá construindo não. Tem dois. Por quê? Por quê que tem dois, cara? Caraca! Caiu. Ah, brincadeira. Cara, tinha um... Tinha que ter uma 12, né? Caramba, esse aqui tá ali aí lá. Não, não. Esse aí é outra equipe. É outro cara. Caiu também. Eu tô fazendo um priso morto. É isso cara. É porque eu falhei, eu sou Venom, cara. Não adianta, tem que acreditar, eu já falei isso pra você. Acredita. Ah, tu tá enchendo o saco, cara. Ô, troço chato. Tô vendo barulho de carro Também É pra cá Toma aqui Olha o carro ali Toma Eu tinha dois Eu tô vendo lá embaixo Tá longe Tô falando que o Venom Tem que acreditar, o Venom é poderoso Esse Venom aqui é bom, porque o corpo é pequeno O outro Venom é ruim É mais fácil de acertar a mira Agora a gente ir É, já valia Já valia logo ali? É, já valia logo ali Agora que eu tô percebendo O Venom é tão bom que eu não perdi uma gota de sangue O que foi? Os caras... Não tem a arma que o senhor estava? Ahn Então Tem cara atrás da gente E tá afirando aqui Tô vendo Ele tá... Ele tá escondendo a mata Escondeu ali que eu vi Ó Não tem nada a ver com esse time Mas tá atirando a gente Não, é aqui ó É ali ó É ali ó Cara, o bagulho sobe muito Toma Tem outro ali ó O negócio sobe muito Arma sobe muito Deixa ele, deixa ele, deixa ele Deixa ele, deixa ele, deixa ele Vambora Deixa ele, vambora Arma sobe, essa arma aqui Sobe muito Ai, tomei Droga Deixa ele pra lá Ixi, um delixo bom Não vai sair muita coisa não Deixa que brigarem lá salve salve 419 419 tamo aqui ó opa tá vendo aí? não, não é, eu joguei o Venom joguei o Venom já lancei pro Matinho vambora ué, não pegou isso aí não? eu tava usando o outro peraí ih, eu peguei o kit não, tranquilo, deixa contigo vamos seguindo no problem pô, essa arma nova que botaram aqui verde, pô, ela sobe muito essa verdinha de 3 tiros, né? não, verde de 3 tiros nada verde de rajada o, 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 tem cara que tá, é, 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 levantando a mil tem cara que tá o que? é, levantando o companheiro opa, carreguei tu tá jogando no, não, não tô jogando no PS4 voltei o PC não, tio aí, é essa arma aí mesmo essa arma aqui essa aqui mas essa aqui tá comigo, pô né, essa aqui tá comigo deixa eu tirar a dúvida não vamos ver ah, não não, a tua era M4 essa é a nova que entrou ahn olha o 6, olha o 6 eita, rapaz vou testar ela vou ver se ele é boa a gente tá na bordinha tranquilo posso eu perder o sangue? não é porque o sangue não tá cheio é, porque eu não botei essa agora que você tá comigo ficou melhor dá pra conversar é, não, mas é porque no celular eu não eu não conecto o que é que, ó o alto-falante porque tem eu só tenho meu irmão aqui rapaz ó toma 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 ai ai não, não, não bate a talsicha não uuuh por quê? não acertar a talsicha não porque se tu acertar o talsicha ele tira seu inimigo não, não não ia acertar nele não então eu estará a vida aqui ai, o escudão aí pro senhor tá ligado vai ter que ser o sangue primeiro eu ia falar com ele na verdade por que eu não fazia som dos seis atenta no pé de sangue vai tentar falar com ele trinta ataduras brincadeira, hein pô, bateu recorde vende no mercado livre trinta ataduras por dez reais quem vai? agora eu quero ver aquela asia do carnificino ali pô, tá fechado é pra mim da preguiça queria fazer alguma missão ali? não ah, eu tô falando de tá fechado não pra mim dá preguiça tem alguma coisa é aqui, ó é pra atacar pra gente o que é que é isso aqui? ah tá, mas é sem mentira cadê o povo? cadê o povo? é, pelo jeito não tem povo, né? é se bem que tem uma tem um negócio ah lá, o carro lá na frente somos nós e mais dez mais cinco é isso ah lá, o cara lá não consigo ver não tenho arma de mira tá vendo lá na frente? tá vendo a marcação? não, eu tô vendo não, eu tô vendo a construção ali, ó é, isso aí eles estavam ali eles estão ali tem duas duplas ali é duplas é bom, né? se eles se matarem é mira pra gente com certeza o vé não gosta opa e rapaz eita tem até a casinha pronta aqui já não, deixa eu ver pra cá tem gente atrás da gente sério? sério eu tô vendo eu tô vendo os passos através do 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 modo surdo aqui que isso profissional eu tenho que botar esse modo surdo aí tu consegue egg fade onde tá vendo os tiros onde você tá tendo passos atrás de tudo cara, o cara não apareceu não tá ali ó ele tá paradinho e foi ele tá fazendo a melhor coisa que a gente eu tô vendo pela casa tô vendo ele tô vendo ele quer vir pela casa? que o servia tá fechando já vambora 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 a gente vai sair de frente eee que merda em nos viram droga eita a gente tá na borda do safe aqui ui 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 u ui 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 u ui ui que n � ui ui Não tem nem como salvar, hein? Não, tá tranquilo, tá tranquilo, relaxa. Tô ouvindo, tô ouvindo, hein? Tô escutando falar mal de mim. É, eu tô falando mal mesmo. Normal, pô. Tô escutando falar mal de mim, hein? Normal. Tá bom, eu vou. Não, tá veneno. Tô esperando a hora da live. Já é. Tô esperando o meu horário aqui. Vou ajeitando as coisas aqui, arrumando cenário. Por isso a gente tá treinando aqui. É, já tô fazendo. É, é um do live aqui. Vai live? Salve, rapaziadinha da live do lado. Rapaz, eu tô... Rapaz. Vendi o play 1, hein? Bom. Já tem um dinheirinho pra dar um levante aí. É, vendeu por quanto, vendeu por quanto. Aí, o cara tá mandando salve aí, ó. Tá bom. Salve? Tá bom, pô. Já, já, já vi mais caso. Não é mesmo. Tô, tô ajeitando aqui o cenário. Que isso? Eu tô sem... Eu tô sem fone. Meu fone ficou ruim. Ah... Tô usando o microfone da câmera. Tá bom. Aí, é meio alto assim. Vocês tão me vendo ou não, né? Boa. Boa. Não, pô. O que? Já tá... Já ligou a tua... Já ligou... O teu... O teu... O teu... O teu... O teu roxinho não, né? É que me fone é meio cabreiro aqui com essa câmera. Ela acha que a câmera tá vigiando ela 24 horas. Tá achando que é bem brosa. Eu vi um negócio desse na internet também. O cara falando que tem... Só se for um hacker. O hacker consegue fazer isso mesmo. Não é mentira não. Mas, tipo, caso não seja hacker, tá tranquilo. Meu amigo... Eu tô... No meio... Do sexto. Onde é que tão os caras? Tem dois aí? Vai te achar, cara. Boa. Eu sei. O avanço foi no lugar certinho. Ah, lá. Tá os dois aí. Na tua frente. Lá do esquerdo. Aí, aí, aí. Aí eles ali. Tão te procurando ali, ó. É uma dupla, cara. Ah. Poxa. Se tem três, eu tô sozinho. Não. Podiam ser... Não. Podiam ser três sozinhos, ué. Você tá sozinho. Podiam ser três. O azar é que foi uma dupla. Se não fosse uma dupla, eles tavam você atirando. Eles vão esperar eu sair. Ah lá, viu? Te viram. Te viram já. Ah, tem que ter uma granada. Boa. Vou ir. Vai em cima. Vai. Essa granada de fogo queimava os feintures. Já queimava ele. Boa. Ai. Fez outro condomínio. Não. Fez uma garagem. Ele deve estar... Ele está revivendo a ligue dele, hein? Foi! Muito bom! Se faltou a dancinha. Pera aí a dancinha. Isso! Caramba, hein? É pra agonizar ficar de pé na sua brasileira. É pra agonizar ficar de pé na sua brasileira. Mais, mais mesmo. Muito mais. Vai voltar pro lobby ou vai continuar? Não, tem que ver se o Wallace está no... Está como fora, pra assim não vir em outro. Pra assim só ficar em dupla mesmo, não ficar... Aparecer trio. Será que a gente vai estar só em dupla? Entendi. Pelo julho milésimo de segundo. Sem brincadeira. Eu vou começar só 5 horas. É, então bota aí pra tá fora Wallace. É, senão eu vou ficar na dupla aqui. Ah, tá. Vai que bota. É só apertar o botão opções, apertar no... Apertar triângulo. E apertar em... Cadê? Participação. De fora. Ih, valeu mesmo! Isso aí, dupla. Esse aí que é o meu? Esse aí que é o meu? Tá bom, tá bom. Se você conseguir os 83 que eu te falei, você ganha 2 skins. É essa aí que é o veneno do filme e ganha o veneno do desenho. Tá quase, falta 13, eu acho. É, então. Tu tá vendo essa aí, Wallace? Sim. Agora eu vou te mostrar outra que você ganha. É um pacote só. Vem as duas. Vem. Falta 2. Já vem essa daqui também, ó. Pô, valeu mesmo. Aí sim. Obrigado. Se eu conseguir mais outros 20, eu ganho mais. Se eu conseguir mais outros 20, eu ganho mais. A gente já bota outro skin pra rolo. Aí a gente pode conversar, né? Pô, aí sim. Opa, voltei, voltei. E maneiras de informação? Do veneno, do veneno? Olha aqui, faltam 2, hein. Tá, 581. Bom. Só mais 2. Bateu 583, você já vai ser premiado com a tua skin. E isso é pra qualquer pessoa. Ih, olha. Aí lá, olha lá. Bateu... Bateu 20 inscritos. A gente já escolhe uma skin. Pode ser skin, pode ser arma. Aí vê o que é melhor. Gesto, o que achar melhor. Geralmente é skin, né? Eu não tava vendo, tava enxergando o que que é. Eu só tava aqui, tipo, ó.